Teu Corpo 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 Se o mar terá tão bem caber, vai lá no meu coração. Se eu bailar no meu bater, não vou amar cruel e ninguém. Perdi onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Se o mar terá tão bom, vai lá no meu coração. Se o mar terá tão bom, vai lá no meu coração. Se o mar terá tão bom, vai lá no meu coração.